Atenção, cooperados e clientes Cocari. Neste mês, a Cocari realiza a tradicional campanha junina, com excelentes oportunidades e ofertas arrasadoras em diversos produtos das melhores marcas, com condições imperdíveis. A campanha vai de 1º a 30 de junho em todas as unidades da Cocari no Paraná, Goiás e Minas Gerais. É o momento certo para fazer ótimos negócios, adquirindo produtos de qualidade, com as melhores condições. Produtor, procure a unidade da Cocari mais próxima, confira os itens participantes no seu estado e aproveite o trembão!